Toca bem alto em todos os carros, meu som tá estourado em todas as favelas Eu fumo no canxi na blanche, ela segura a peça Dentro daqui triste, a lacrada não te interessa Minha vida não te interessa, hoje eu faço festa G.H. convida todas elas, que hoje vai rolar Do a P na Nália, todas elas vai transar Patricinha louca, já vem tirando a roupa Tá no interesse, sei que ela não é boba Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Fazendo fumaça no teto solar Hoje tem dinheiro pra poder gastar Tô selecionando qual que vai me dar A morena ruim voa loira Fazendo fumaça no teto solar Hoje tem dinheiro pra poder gastar Tô selecionando qual que vai me dar A morena ruim voa loira A morena ruim voa loira Esse é o DJ G.H. Esse cara é louco Ai DJ, toca pescusão, ouvir Toca bem alto em todos os carros Meu som tá estourado em todas as favelas Eu fumando canxi na blanche, ela segura a peça Dentro daqui triste, a lacrada não te interessa Minha vida não te interessa Hoje eu faço festa G.H. convida todas elas Que hoje vai rolar No AP, na Nália, todas elas vai transar Patricinha louca, já vem tirando a roupa Tá no interesse, sei que ela não é boba Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Fazendo fumaça no teto solar Hoje tem dinheiro pra poder gastar Tô selecionando qual que vai me dar A morena ruim voa loira Fazendo fumaça no teto solar Hoje tem dinheiro pra poder gastar Tô selecionando qual que vai me dar A morena ruim voa loira Fazendo fumaça no teto solar Fazendo fumaça no teto solar Tô ligado, eu vou mandar pra ele DJ 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 Hoje tem dinheiro pra poder gastar Selecionando qual que vai me dar A morena ruim voa noira